o problema é que ele quer dizer ele é os crôs mesmo ea é como aquele é como eu e o Nehru é como tá para que saque que do de boba tá para que saque que da os crôs é simambo mano é essa tipo que saque que do Nehru é agonês simambo é do filho não vai acreditar um pouco também mano é assim mano é só trabalhar e aprende tá vendo mano é só ouvir muito zunzum mas conseguiu é motivação negativo para você de insistir mano tá aqui tô com o scroll antes tá aqui tô pegando ele tá aqui família eu sou bem ué tamo no bem com o scroll ué imagina isso rir mano família boa aqui é um scroll mano pai e filho ué tamo no bem com ué dispor you are blessed ué família eu sou um scroll mano tá aqui tô aqui com o scroll meu né finalmente eu tava aqui vem aqui de manhã que é 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 7 horas mano é 7? sim fala tá aí dormindo fala vai dormir 12 horas e aguardaste mesmo agora é o que mano que tá na vida onde? eu tô ouvindo bem rapaz mano é tô ouvindo bem pra chegar aqui graças a jojo um amigo meu k e aí e aí e aí e aí